Uma garotinha está brincando em seu quarto, quando ouve sua mãe chamando ela da cozinha. Então, ela corre a escada abaixo até sua mãe. Ao passar correndo pelo corredor ao lado das escadas, a porta para o armário embaixo das escadas abre e uma mão sai para fora e a puxa para dentro. É a mãe dela. Ela sussurra para sua filha. Não vá para a cozinha. Eu ouvi também.